Toma essa, isso aqui é curiosidade, hein? Vem cá, vem. Ah, peraí, população de animais. Caralho, peraí. Caralho, mas não vou pegar outro bichinho, não. Caralho, tá com ciúmes? Você ficou com ciúmes, mano? O leopardo de amor só tem 84, cara. E a pantera negra, que é um animal dos mais bonitos que tem, né? 150 só, né? O nóia só tem um. Caralho. Raposa do Ártico, 90. Lobo do Ártico tem 200. Gorila das Montanhas, mil. O quê? Bicho Preguiça só tem 1.500? Tá certo isso, cara. Pô, já viu um monte de vídeo de bicho preguiça na internet? Não é possível. Ou é o mesmo que eles ficam revezando? Panta, 1.800. Boto cor-de-rosa. Cara, boto cor-de-rosa só 2.000, hein? E tem até hoje lá no mercado do Pará, no Belém do Pará. Os caras vendem, não sei se é barbatana ou olho de boto, né? Que fala que é um afrodisíaco, não sei o quê. Os caras vendem lá no mercado negro. Quando eu fui pra lá, teve um cara que veio, ai, quer comprar não sei o quê de boto? É bom pra... O pau subir. Caralho, como assim? Tô falando sério, só tem 2.000 bichos desse. Anta. Ah, o Anta tá cheio de Anta por aí. Tigre, 3.900 tigre. Se inscreva, só tem um. Dragão de Komodo, 6.000. Tá. Guepardo, 8.000. Leão Marinho. 10.000 Leão Marinho. Panda Vermelho, ó, o Tretanilz aqui, ó. Tem 10.000 Tretanilz no mundo, velho. Ó, Iena. 14.000. Ah, quem mandou, né? Matar o Rei Leão. 20.000 Leões. E 30.000 Rhinocerontes. Caralho, tem mais onitorrinco do que leão. Valeu, Michael. Tamo junto. Nem fudendo, mano. Peraí, tem mais... Tem mais girafa que baleia. Caralho. Eu achava que tinha mais baleia do que girafa. Sabe por que tem cama elástica no Polo Norte? É pro urso polar. 10.000 Tretanilz. Zafarrael. 10.000 Tretanilz. Pode dar. Caralho, ó. Na moral, tem mais de 100.000 Uragontangos no mundo. E o Uragontango é um bicho inteligente. É um bicho forte. E é um bicho... Ruivo. Se juntar 100.000 Uragontangos. E colocar pra administrar uma empresa, velho. Eu acho que eles se dão bem. Tô falando sério. Né? Trocar toda a galera da empresa. Botar os Uragontangos pra tomar conta da empresa. É um animal muito inteligente, cara. Se juntar três, já dá. Olha aí. E daí que é ruivo. Falei a primeira coisa que veio na cabeça. Flamingo. 200.000. Chipanzé sarado. 300.000 chipanzé sarado. Olha o lobinho que bonitinho. Caralho. Tem elefante pra caralho, hein, mano. 415.000. 6.000.000 de tartaruga. 6.000.000.000. 6.000.000.000. 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 600 milhão de nóia. Caralho. 900 milhões de cachorro. Puta que pariu, hein? Olha aí. Vaca tem pra caralho também. Mas é que a maioria é pra... Pra outros fins, né? Cabra. Um bilhão. Ovelha. Opa, peraí, não. Calma aí, obrigado, não. Calma aí. Vocês viram quanto rato tem? Ovelha. 1.176 bilhões. 1. E rato, 20 bilhões, cara. 20 bilhões, cara. Você tem noção disso? E pombo. Pô, tá aí, né? Um bom questionamento. E pombo? É, não sei, não sei. É, faltam uns bichos aí, né? Barata. Apesar que tem gente do chat, que é do G1, vai falar que inseto não é animal, né? Tem essa... e isso, cara aí. e aí Obrigado.